Vamos estudar um fenômeno muito comum. A ocorrência de colisões. Ora, isso acontece no cotidiano. Se eu soltar esse objeto, ele vai colidir com a Terra. Ora, presenciamos no trânsito muitas colisões. Em alguns jogos, no jogo de bilhar, temos colisões de dois objetos. Nós vamos estudar colisões de pontos materiais. A gente vai desprezar a dimensão dos objetos, tratá-los como pontos materiais. E nós não vamos entrar em discussões muito complexas envolvendo colisões. Porque esse não é um assunto tão simples quanto parece à primeira vista. Ora, as colisões têm sido utilizadas a partir de 1911 com aquela experiência pioneira de Rutherford que bombardeava um alvo contendo uma película de ouro com partículas alfa. E ele descobriu aí um método científico para analisar a estrutura da matéria. E, a partir dele, muita gente acaba ganhando a vida provocando colisões e analisando colisões. Sim, estamos falando de uma área da física. física nuclear, física de partículas elementares e para o estudo da estrutura da matéria, o que se faz uso é de aceleradores, que aceleram as partículas e depois provocam as colisões entre essas partículas. E, provavelmente, essa tenha sido a área que tenha rendido mais prêmios, prêmio Nobel, de todas as ciências. E, assim se faz até hoje. Temos aqui o grande colisor de Hadrons, por exemplo, onde aceleramos prótons e antiprótons para colidirem e, a partir daí, entender a cada dia mais e melhor a estrutura da matéria. De forma que colisões são úteis para se entender a estrutura da matéria. E é um método, portanto, de investigação. Ora, o que é mais importante nos casos que nós chamamos atenção antes é o conceito de espalhamento. Nesse caso, estamos falando de feixes de partículas e não de uma partícula só. Não vamos entrar nesses detalhes. Muito bem. O que é que nós vamos estudar a partir de agora? Ora, pode ser ilustrado utilizando esta figura aqui. Em primeiro lugar, nós vamos analisar casos onde eu tenha aqui uma partícula com um momento P1. claro, essa partícula, por exemplo, está nessa direção e ela colide com uma outra que tem um momento que vamos chamar de P2. Ora, depois de decorrido algum tempo, o que é que nós vamos encontrar? Que esta partícula agora se encontra com um momento P1, enquanto que esta outra aqui está com um momento P2. Este é o nosso problema. Este é o nosso problema. Mas, nós vamos simplificar este problema. Vamos simplificar muito este problema. Porque, a rigor, para eu fazer previsões, para que eu possa fazer previsões, eu precisaria conhecer a dinâmica da interação, as forças entre as partículas. Veja que nem sempre as partículas precisam estar em contato entre si no processo de colisão. Quando estamos falando de colisões entre bolas de milhar, por exemplo, as partículas entram em contato entre si. Nem sempre isso é necessário. O fato é que colisões envolvem, se eu quiser fazer um estudo bem feito, envolve um problema de dinâmica ou da dinâmica de interação entre as partículas que colidem. Ora, isso é difícil. Vamos deixar isto de lado. O que eu estou dizendo pode ser ilustrado assim. Isso é um processo de colisão, por exemplo, do tipo que os cientistas observam lá no grande laboratório europeu. Eu tenho um próton e um antipróton, duas partículas, estão a uma distância grande entre elas, elas, depois elas se aproximam tanto que interagem entre si, que é esta segunda figura, e finalmente, aqui, eu observo o resultado da colisão entre duas partículas. No nosso caso, nós não analisaremos os detalhes dinâmicos da colisão, porque isso é muito difícil. Não cabe aqui fazer essa análise. Mas, em princípio, isso é possível. O que? Determinar, por exemplo, se esta tem um momento P2 e esta tem um momento P1, em princípio, em princípio, é possível determinar P'1 e P'2 a partir da dinâmica da interação entre estas partículas. Mas a gente não vai fazer isto. Nós não vamos analisar os detalhes, não vamos analisar os detalhes da interação, os detalhes da colisão, as forças intervenientes. A nossa análise é mais simples. O que a gente faz é, eu tenho duas partículas, uma com o momento P1, a outra com o momento P2, esta tem o momento P'2 e esta tem o momento P'1. Agora, a questão é, dá para a gente fazer alguma previsão? Sim, sim. Como? A gente faz uso de leis de conservação, leis de conservação. A primeira lei de conservação é esta, conservação do momento linear total. O que nós estamos escrevendo aqui? É que a soma das quantidades de movimento ou do momento linear P1 mais P2, se eu tenho duas partículas, é igual a P'1 mais P'2. Veja, eu tenho aqui uma previsão, claro, porque eu estou fazendo uso do princípio da conservação do momento linear total. Nós já deduzimos isso. Sob que condições? Desde que não existam forças externas. Se as partículas colidem, quando elas colidem, em geral, existe só uma interação entre elas, eu estou construindo agora um sistema de duas partículas, consequentemente, podemos fazer uso de um resultado já deduzido. o momento linear total se conserva. Se eu tenho N partículas, eu tenho três equações, porque estas equações, na realidade, são equações para as componentes. Eu escrevi isto aqui vetorialmente. Vetorialmente. P'1 mais P'2. Vetorialmente. Portanto, eu posso escrever esta lei de conservação em termos das componentes. A componente X, a componente Y e a componente Z. Então, eu posso dizer alguma coisa sobre a quantidade de movimento de uma das partículas, conhecida quantidade de movimento das demais. Dá para fazer previsões em relação a colisões, apesar de não entrarmos em detalhes no que diz respeito à dinâmica de interação entre as partículas que coliguem. mas nós sabemos que independentemente do que ocorra em termos de forças entre as partículas, se não existem forças externas, estamos sempre desprezando as forças internas, então podemos garantir que o momento linear total se conserva. Soma, estou fazendo aqui a soma do momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2 mais o momento da partícula 3, 4, 5, antes da colisão é igual a soma do momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2, mais, mais, mais. Depois da colisão, veja, estou comparando, estou na realidade dizendo que o momento linear total antes dela se aproximarem e colidirem é igual ao momento linear total depois da colisão. Depois da colisão. Quem nos assegura isto é aquele resultado obtido anteriormente quando nós analisamos a dinâmica de um sistema de partículas e fizemos a soma sobre todas as equações de movimento. Na ausência de forças externas, podemos assegurar que existe a conservação da quantidade de movimento de momento linear. Portanto, daí resulta sempre três equações. É claro que se eu tenho duas partículas, por exemplo, bolas de bilhar no plano, essas equações se simplificam, porque na realidade eu tenho duas equações a saber. A componente X do momento de uma partícula, quando começa o processo de colisão, mais a componente X do momento da segunda partícula, antes da colisão, é igual a componente X do momento da partícula depois da colisão, mais a componente X da segunda partícula, do momento dela, depois da colisão. E a mesma coisa vale para as componentes Y, P1Y mais P2Y é igual a P'1Y mais P'2Y. Ora, essa informação é essencial no caso de colisões de partículas em geral, de duas partículas em particular. Pode sempre ser utilizado porque isso é válido. Agora, vamos a outras informações que podem ser úteis. Mas, antes disso, vamos observar aqui um processo de colisão relativamente simples. Damos o nome a ele de berço de Newton ou balanço de Newton. Muito bem. Sempre podemos utilizar a conservação do momento linear total numa colisão qualquer que seja colisão ou em colisões. Sempre. Isto é sempre válido. Agora, em algumas colisões, a gente pode lançar mão de outras informações. colisões. Muito bem. Vamos considerar colisões e, às vezes, classificamos as colisões analisando uma grandeza física que nós vamos explicar numa das aulas, mas é muito fácil definir essa grandeza física que é a energia cinética de uma partícula. A energia cinética é de uma partícula igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Definida energia cinética como sendo essa grandeza, que também posso escrever dessa forma que, em termos do momento, p ao quadrado dividido por 2m, no caso de algumas colisões, a energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética do sistema depois da colisão. Isso pode acontecer. esse tipo de colisão nós chamamos de colisões elásticas. São mais raras. Num trânsito elas não acontecem. A energia cinética do automóvel antes da colisão tinha um valor e a energia cinética depois é igual a zero. Mas definimos colisões elásticas como aquelas colisões para as quais a energia cinética total de todas as partículas que participam da colisão no caso de duas partículas nós temos então energia cinética de uma partícula e energia cinética da outra partícula. Se temos N partículas em colisões elásticas essa é a condição. Se eu tenho duas partículas apenas no caso de uma colisão elástica o que que nós temos é que com esse dado podemos assegurar que M1 sobre 2 vezes V1 ao quadrado isso é energia cinética da primeira partícula mais a energia cinética da segunda partícula antes da colisão é igual a energia cinética da primeira partícula depois da colisão mais a energia cinética da segunda partícula depois da colisão ou seja M1 sobre 2 V1 ao quadrado mais M2 sobre 2 V2 ao quadrado isto que eu acabei de somar me dá a energia cinética do sistema constituído por duas partículas é igual a energia cinética das mesmas duas partículas depois da colisão claro que depois da colisão elas têm velocidades diferentes que estamos indicando por V1 linha V2 linha de forma que em algumas colisões a gente pode lançar mão de uma informação adicional que é esta aqui então por exemplo se eu tenho uma colisão entre duas partículas e digamos que a primeira esteja em movimento e uma delas esteja em repouso ora neste caso a conservação da energia cinética total ou seja admitindo que o choque seja um choque elástico me leva a esta equação e as duas outras equações podem ser escritas em termos dos módulos das velocidades e dos ângulos formados pela direção com que saem as partículas em relação a esse eixo de incidência da primeira partícula o fato é que se eu tenho por exemplo colisões entre duas partículas de massas iguais eu posso por exemplo ser levado à conclusão de que as duas partículas quando uma delas estava em repouso as duas partículas vão sair formando um ângulo de 90 graus ou seja a partir dessas informações a gente pode deduzir uma série de consequências um outro tipo de choque relativamente simples é o choque frontal de forma que o que a gente observa é que uma partícula incide bate sobre a outra e as duas saem na mesma direção na direção de incidência da primeira partícula é isso que caracteriza o choque ser frontal sempre ao longo da mesma linha isso é relativamente comum até eu tenho uma bola de bilhar parada e é possível uma colisão na qual praticamente a bola que incide ocupa o lugar da outra e aquela que estava em repouso sai disparada esse é um choque frontal muito bem ora no caso dos choques frontais é possível fazer previsões sobre o que acontece depois da colisão então o que a gente observa é o seguinte numa colisão frontal onde eu tenho duas bolas de bilhar com massas iguais ou bolas de gude com massas iguais quando ocorre a colisão veja-se que nós observamos isso uma bola ocupa o lugar da outra se essa massa da segunda bola que está em repouso for menor do que a massa da primeira acontece isso que nós vamos observar e isto aqui pode ser previsto aqui no caso nós utilizamos a conservação do momento linear total e admitimos que o choque seja um choque elástico e se o choque for elástico e frontal nós conseguimos fazer previsões sobre as velocidades tanto da bola azul quanto da bola vermelha temos aqui um outro caso onde uma bola de massa menor do que a outra a bola vermelha e agora observe-se que a bola vermelha segue numa direção e no mesmo sentido da bola azul no entanto a bola azul depois da colisão volta num sentido oposto àquele que ela veio no entanto no entanto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto